Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é finalmente um vídeo mais curto, porque meus vídeos são sempre longos e muita gente tava reclamando, mas enfim, eu deixei sugestões de vídeos pra vocês falarem lá no meu Instagram e eu recebi muita sugestão legal e muitas sugestões pra fazer lookbook, daí eu resolvi fazer, eu nunca tinha feito porque quando eu uso o celular pra gravar os vídeos, é um pouquinho complicado conseguir deixar ele num lugar que eu consigo pegar meu corpo todo pra poder mostrar a roupa e tal, mas eu consegui fazer um tripé improvisado e o sapato eu não consegui mostrar só que aí depois eu mostrei só ele e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, se a qualidade não ficou legal, me desculpa porque eu gravo pelo celular e aí fica difícil conseguir pegar as imagens, mas eu fiz com muito carinho e espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, dá like, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, o primeiro look eu quis fazer uma coisa bem inverno ou pra quando for sair à noite um dia mais frio eu coloquei essa meia que tampa quase a perna toda, deixa só um pedacinho da perna aparecendo coloquei essa saia xadrez que eu gosto muito, ela é bem colegial coloquei uma blusinha preta de frio que é bem básica, tem só uma estampa de ursinho, mas ela é bem normal e a jaqueta jeans, né? E o cabelo eu deixei solto porque pra sair à noite e em frio eu também não gosto de prender o cabelo, só jogar ele de lado e coloquei esse sapato da Zara no próximo look eu tô com a minha de esculpentes que é a minha calça favorita ela é bem justinha e cintura alta coloquei uma blusa branca bem básica, mais soltinha coloquei a minha gravata texana, que é tipo uma gravatinha de couro coloquei a jaqueta jeans, né? E nesse look eu prendi o cabelo pra não ficar tão básico e tô com o meu Oxford da Zara, que eu sou muito viciada nele nesse look já é mais dia a dia, mais pra quando você for sair de dia e ir no shopping eu coloquei a jaqueta jeans e um vestidinho listrado coloquei um chapéu e tô com uma botinha, o cabelo eu deixei solto eu gosto muito de usar vestido com jaqueta jeans, porque você pode amarrar ela na cintura e usar ela assim também e nesse look, o último, eu coloquei um short jeans bem básico uma camiseta branca bem básica e a jaqueta jeans, que é um look super bonitinho e ele é bem básico e foi isso, eu espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, deem like no vídeo e até o próximo